O primeiro momento dos anos 80, a Constituição, era um momento da conquista. Então o que se precisava realmente era uma lista de direitos, que vem abrindo o Código de Defesa do Consumidor. Eles foram muito visionários porque, além dos direitos, eles asseguraram também o que a gente pode chamar de qualidade. Hoje parece óbvio que o consumidor brasileiro tem que ser tratado da mesma forma que o consumidor de outros países, de primeiro mundo. Mas na época não era assim. A segunda grande ideia que está no Código de Defesa do Consumidor é esta aproximação de produtos e serviços. De forma muito superior ao Código Civil, que vem só em 2002. E aí vem a contribuição em matéria de responsabilidade civil do STJ, de consolidação dos direitos do Código, sobre o acesso ao consumo, como contratar, práticas pré-contratuais, solidariedade, responsabilidade objetiva, discriminação. Foram todos consolidados pelas decisões, eu diria, dos primeiros 15 anos do STJ. Em um momento atual, que ele já tem o acesso, as outras características do Código de Defesa do Consumidor são mais importantes. Ele quer qualidade, ele quer um cumprimento realmente leal no tempo. E aí essa teoria de Marcos de Sauna, ele chama de desvio produtivo. Isto é, o tempo é finito e a pessoa passa horas resolvendo um problema banal, que se o outro tivesse realmente cooperação e boa-fé, ele resolveria na hora. A teoria do desvio produtivo do consumidor vem justamente se contrapor à jurisprudência do mero aborrecimento. Que no direito do consumidor, ela diz que essas situações em que o consumidor perde 40 minutos tentando resolver um problema de consumo, como por exemplo, uma cobrança indevida de 3 reais que foi colocada na sua conta de telefone, não seriam intensas e duradouras o suficiente a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo e assim caracterizar um dano moral indenizável. De fato, não há um abalo psicológico ou físico na situação dessa, mas sim há desperdício de tempo de vida e esse tempo ele é finito, inacumulável e recuperável. Portanto, esse tempo é um bem jurídico valiosíssimo, que precisa ser valorado e precisa ser indenizado nas situações em que há uma perda relevante. E isso é uma belíssima teoria e ela toca num ponto importante. O fornecedor é responsável porque ele criou exatamente aquele canal que dificulta o consumidor reclamar pela perda do seu tempo. São teses que demonstram novos fundamentos de responsabilidade. Isso está no Código de Defesa do Consumidor? Já está. Mas nós não chegamos lá ainda. Cabe ao magistrado começar a valorar esses pequenos grandes danos e essas práticas de massa que se são em escala, vamos dizer, são ganhos em escala. E o grande tema do futuro não é mais a liberdade, ah, contratou porque queria, não. É a igualdade. A igualdade no mercado. E eu acho que aí, no momento ainda, a função da magistratura, tanto a de primeiro grau, que é aquela que primeiro dá o recado, quanto dos grandes tribunais, é ainda imprescindível. Com decisões, eu não diria assim radicais, mas seguras, que levam a sociedade a ficar segura. Olha, não vale a pena causar dano de massa aos consumidores. olha, não vale a pena causar dano de massa aos consumidores. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí